Meu filho sofre muito com várias doenças imunológicas, como asma grave, rinite, dermatite atópica, doença de Crohn, quem não sabe o que é doença de Crohn, é uma doença auto-inflamatória do intestino. Está sempre doente com pneumonia. Não sei mais o que fazer, nem os médicos sabem dizer o que meu filho tem. O senhor poderia me dar uma luz? É difícil a gente dizer isso, o que seu filho tem, porque realmente ele acaba não consultando ele, eu não tenho o prontuário dele, fica um pouco complexo. Mas a gente pode tentar dar algum tipo de orientação na visão do imunologista. Isso é importante que deixe claro. Lógico, todas as informações que você receber aqui, você precisa passar ela para o médico assistente. Não entenda a minha fala como um diagnóstico, de forma nenhuma. Não entenda como um diagnóstico, mas entenda como algo que possa dar um norte de orientação para o seu médico assistente ele buscar esse diagnóstico. Existe um fator de transcrição na nossa célula, chamado Fox P3, na medula óssea, por assim dizer, nas células hematopoieticas. E esse fator de transcrição Fox P3, ele está relacionado à produção de um tipo de linfócito. Um linfócito CD3, CD4, que expressa CD25. Fox P3, que é o linfócito T regulador. É aquele linfócito que, de certa forma, ajuda a regular nossa imunidade e faz com que nós não tenhamos exacerbação de problemas, nem de problemas alérgicos, como problemas autoimune. A gente sabe que nós temos um balanço, o balanço T1 e T2. Na minha época era balanço de linfócito TH1 e TH2. Linfócito TH1 é o linfócito responsável pela hiperatividade imunológica, como doenças reumáticas, até a própria defesa do organismo. Ele é induzido também por linfócito TH1. E você tem o linfócito TH2, que ele está relacionado com o aparecimento, com o desenvolvimento das chamadas hipersensibilidades, dentre elas a hipersensibilidade mediada pela IGE. Então é interessante que seu filho tem as duas coisas. Ele tem tanto uma atividade T1 como uma atividade T2, ou uma atividade TH1 como uma atividade TH2. Ele tem, por assim dizer, uma dermatite atópica, que pode estar envolvida com a atividade TH2, também com outras atividades. Ele tem uma rinite, ele tem uma asma grave e ele tem doença de Crohn, que é uma doença autoinflamatória intestinal chamada doença de Crohn, que é uma doença que está relacionada com a autoagressão do intestino. Ou seja, ele tem as duas atividades ativas. Quando isso costuma acontecer, pode ser, lógico, não entenda isso como diagnóstico, mas pode ser deficiência do fator de transcrição FOXP3, que estimula, então, a produção de chamados linfócitos T reguladores. E não está havendo, então, um equilíbrio dos linfócitos, um equilíbrio dos sistemas, um equilíbrio do perfil, por assim dizer, chamado perfil T1, que é um perfil mais para autoimunidade e o perfil T2, que é um perfil mais para alergia. A coisa é um pouco mais complexa, mas eu estou tentando, de certa forma, simplificar isso para você, para que você entenda da melhor forma, da melhor maneira. Tá bom? Então, entenda que pode ser uma questão, então, muitas das vezes, buscar uma investigação genética seria, talvez, a possibilidade de você tentar fazer um diagnóstico mais preciso, fazer com que seu médico entre no diagnóstico mais preciso, né? Buscar, talvez, um gene candidato relacionado à deficiência de FOXP3 ou um painel genético, até fazer o teste do exoma, que é uma coisa um pouco maior, e o teste do genoma, caso não consiga, então, ter uma identificação do gene candidato, do painel genético, do exoma e faz o teste do genoma, que é muito mais caro, mas, de certa forma, nos dá uma ideia melhor. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Excelente. Vamos caminhar nesse sentido. Deficiência de linfócito T regulador. Tá bom? Um abraço. Obrigado.